Agora estamos de volta com a nossa parte de prática do curso básico de Espiritismo. Hoje vamos falar nesta penúltima lição de curas espirituais na casa espírita. Estamos a ver, naturalmente, a atividade das instituições espíritas. Evidentemente que, como temos vindo a referir, as instituições são de tamanho ou de capacidades maiores ou menores, de acordo com as próprias infraestruturas disponíveis. E aquilo que vamos falar é um sentido geral, um sentido genérico do termo. Então as curas espirituais, que há muita gente que utiliza esta palavra para falar de um pressuposto que não depende claramente dos encarnados. Os encarnados temos que nos entregar a tarefa, seja ela qual for, esperando que aqueles a que se destinam a essas tarefas façam por merecer, receber, compreender, entender as coisas que são necessárias. Então, nesta exceção das curas espirituais, nós vamos ver que aqui há determinadas indicações, determinados pressupostos que é necessário terem atenção. As pessoas vão à casa espírita em busca de quê? De cura para as suas doenças físicas. Raramente nós vemos pessoas abrocurar a cura das suas doenças espirituais. As doenças físicas ou as necessidades físicas, que não suspeitam tão pouco que sejam doenças, que sejam problemas de foro espiritual, acham que são problemas de bruxaria, que são problemas de feitiçaria, acham que são problemas de má sorte, que são problemas de pouca sorte. E, portanto, há necessidade que os trabalhadores que nos dedicamos a estas tarefas tenhamos a consciência e a noção das coisas, exatamente o que elas são. Então, desde logo, as doenças físicas podem ter duas facetas primordiais. Primeiro, que é do conceito geral da ciência, serem identitárias ou congénitas, se tivessem doenças de nascença. Apesar de nós podermos recordar, que Jesus falou, que se qualquer dos nossos instrumentos, seja a língua, seja as mãos, seja os olhos, sejam os ouvidos, se forem um objeto de escândalo, é melhor entrarmos na vida sem eles do que voltarmos a cair no erro. Então, estas doenças evitárias ou congénitas, que não se estribam racionalmente em nenhuma causa perceptível, têm que, à luz da reencarnação, têm que ser encontradas essas causas. Porque há, como eu volto a referir, doenças de nascença, chamadas assim doenças de malformação genética, doenças que resultam, de alguma forma, da transmissão, através dos genes, de doenças de pais para filhos, filhos para netos e para aí fora. Então, há essas doenças que são hereditárias ou congénitas, e não temos que as transformar em doenças da desgraça, da má sorte, temos que fazer um esclarecimento profundo sobre esta questão. E depois há as doenças adquiridas ao longo da vida. Ao longo da vida. O que podem, naturalmente, ser resultado de abusos, ou ser resultado de hábitos incorretos, que não são mais do que a repetição, a sua repetição, que trazemos outras vidas, que trazemos outras experiências. E depois há as doenças mistas, que são as doenças físicas e as doenças espirituais. As doenças genéticas que vêm de trás, que vêm de trás, as doenças que são, enfim, criadas atualmente, ou são obtidas atualmente por incúria. E depois há as duas, as que refletem fisicamente, mas que têm origem espiritual, ou que têm incidência espiritual e incidência física. Portanto, essas três facetas da doença precisam ser entendidas por quem trabalha na casa espírita, por quem se dedica ao trabalho de ajuda, ao trabalho de caridade. Então, nós vamos ver, por exemplo, as doenças espirituais, vamos ver o quê? No foro científico. Doenças neuroses, psicoses, esquizofrenias, psicoses manicodepressivas ou depressões. Hoje é tudo envolvido mais ou menos nisso. Quando chegam à casa espírita, as pessoas vêm mais ou menos diagnosticadas pelos médicos como depressões. E aí, nas várias nuances, sejam neuroses, sejam psicoses, sejam psicoses manicodepressivas, ou seja, esquizofrenias, três patamares fundamentais das doenças consideradas pela medicina. Enquanto nós sabemos que são doenças do foro espiritual, e vale a verdade, muitos dos espíritas, também usamos a terminologia que usam os laicos, que usam aqueles que não têm nada a ver, nem querem acreditar, nem sequer defendem a problemática espiritual. Mas para nós, os problemas espirituais são, de facto, esses que a medicina cataloga como tal, mas sobre as facetas, agora, diferentes. Por exemplo, a neurose corresponde à obsessão simples, a psicose, a psicose manicodepressiva, que corresponde à obsessão, que pode ser por fascinação, e a esquizofrenia à subjugação. Isto são a obsessão, a ação de um espírito, que é uma coisa ligeira, a obsessão normal, ou fascinação, a ação de um espírito intensamente, mais profundamente, são as psicoses, a psicose manicodepressivas, e depois as subjugações que entram na catalogação da medicina como esquizofrenia considerada. Então, as doenças espirituais são todas as moléstias, todas as doenças físicas, e porquê? Porque as doenças espirituais têm, naturalmente, influência e incidência sobre a parte física. Portanto, toda a moléstia, toda a doença física, tem antecedentes espirituais. Ninguém adquire uma doença, sempre é uma causa. E uma doença, e um efeito inteligente, de uma doença, seja ela que for o for, tem uma causa inteligente, diretamente relacionada com a doença que é. E, portanto, as causas das doenças mais mortíferas, como são o cancro, as doenças cardiovasculares, que surgem como consequência do stress, têm, de facto, incidência. Têm consequências físicas, mas têm uma incidência espiritual. E é nesta sequência que nós vamos aqui fazer a passagem para o que fazer quando as doenças estão instaladas. O que fazer? A razão, desde logo, como já podemos analisar, é preciso estabelecer a ligação entre aquilo que é a doença física e a espiritual. A incidência que há entre a doença espiritual e a doença física, nestes dois sentidos, porque há a doença espiritual que provoca a doença física e há a doença física que provoca, digamos assim, para o arrastamento, a doença espiritual. Portanto, há que definir esta relação. Por outro lado, temos que também analisar a questão, mas porquê as doenças digitárias ou congénitas? Há pessoas que, como não têm outra visão anterior da vida, acham que é arbítrio de Deus. Deus determinou que estes nascem com esta doença, aqueles nascem com outra doença e estes nascem sãos. E, portanto, não há outra definição que não seja uma problemática genética. Mas nós podemos considerar o que é determinado tipo de genes utilizada na, digamos assim, na fundação ou na procriação. Porquê aqueles genes? Então há necessidade de perceber que os genes são uma opção, são uma escolha de quem reencarna, de quem nasce de novo. É um processo de escolha porque, tão logo uma mãe engravida, ou tão logo se dá a proximidade para a fundação, os espíritos reencarnantes ou candidatos à reencarnação vão ter uma influência primordial na maturação, na energização dos genes, particularmente, em questão dos masculinos, dos espermatozoides. Portanto, nós vamos ter uma ação magnética de acordo com a matriz que o perispírito tem traçado para as consequências dos atos praticados no passado e que ficam registrados. Portanto, é essa ação, essa incidência que é muito importante conhecer. Quando nós nascemos com uma determinada doença, não foi por acaso, não foi Deus que castigou, fomos nós que escrevemos, digamos assim, que escrevemos a matriz, que gravamos na consciência a matriz de acordo com os erros que nós praticamos. Então, é assim, quando se trata de analisar a questão e verificar que são doenças físicas, naturalmente, que para tratar as doenças físicas, repito, as doenças físicas, são necessários medicamentos ou remédios ou soluções físicas, enquanto para doenças espirituais deve ser utilizada uma medicação espiritual, cada coisa no seu lugar. É evidente que agora depende se a doença espiritual é provocada pelo mal-estar físico ou se o mal-estar físico ou a doença física é provocada pela, digamos assim, imperfeição que nós trazemos todos para a vida material. E há que fazer essa relação, essa dicotomia entre aquilo que é realmente a doença física e aquilo que é a doença espiritual. Então há aqui uma coisa muito importante a definir, que é a relação que há entre o Espiritismo e a Medicina. E é natural que todas as pessoas que enveredam pelo Espiritismo, vamos dizer de outra maneira, todas as pessoas que abraçam a doutrina espírita e se entregam à prática espírita, portanto, ao trabalho espiritual, há coisas que precisam de saber e que não podem misturar umas com as outras. É quando é que o problema também respeita à medicina e quando é que o problema respeita, fundamentalmente, à doutrina, ao tratamento espiritual. Isso é muito importante perceber isso. Então, não misturar as coisas, a medicina está na Terra para ser utilizada pelos homens como recurso ao livro das suas dores, mas a parte espiritual não pode ausentar-se do tratamento e não pode isentar-se de responsabilidades no cumprimento desse tratamento, desse tratamento espiritual. E, portanto, nós precisamos, quem trabalha espiritualmente, precisamos ter estas noções. Então, o tratamento poloespiritismo verifica-se fundamentalmente pela retirada dos fluidos impuros, daquilo que se chama a libertação do campo magnético, a limpeza psíquica, e também pela transferência de energia, pela transferência dos fluidos, como à semelhança daquilo que se passa com as leis físicas, quando há necessidade de fazer uma transfusão de sangue nas suas variedades vertentes. Então, há necessidade de ter esta consciência. E depois, nunca, em circunstância alguma, o trabalhador espírita pode desaconselhar que o paciente, que é aquele que busca o socorro, recorra à medicina para ou verificar o seu estado, ou verificar a evolução do seu problema. E, portanto, há necessidade de perceber isso. Dentro dessa problemática, qual é a técnica que é usada para aquilo que vimos agora definindo como curas espirituais? E volto a dizer que nós não podemos afirmar que vai ser feita a cura em circunstância alguma. Porque a parte fundamental nessa matéria é aquele que recebe ou que busca ser curado. Então, há dois tipos de tratamento direto, físico, que os espíritas utilizamos, ou que o espiritismo aconselha. Por um lado, aquilo que é a transfusão meramente física, a transferência de magnetismo, a transferência de energia física, a que nós chamamos o passe magnético. E, por outro lado, aquilo que corresponde a uma mistura, digamos assim, entre aquilo que é energia física e aquilo que é energia espiritual. E, igual se modo, muitas vezes diz-se que o passe espiritual tem a ver com a possibilidade do guia com o médium. E, portanto, há como que um trabalho conjunto. Alguns até dizem que, quando há o passe espiritual, o mero incorpora a sua entidade, o seu guia, e o trabalho é quase que exclusivamente espiritual. Então, há necessidade de perceber isso. Passe magnético, meramente físico. Passe espiritual, físico e espiritual. O passe magnético, o que é? Bom, é uma dualidade de socorro espiritual aplicada através da imposição das mãos, das coisas que Jesus ensinou. A imposição das mãos que ele praticou, que demonstrou como fazer, de que forma fazer. Portanto, é a imposição das mãos com o recurso fundamentalmente ao pensamento. O paradigma atual deste tratamento espiritual fugiu daquela rotina que é a pessoa estar quase como a fazer o gestual das mãos, mas não estar projetando pelo seu pensamento a energia que, necessariamente, tem que entrar no campo vibratório da pessoa que é destinado pelas zonas, centros de força, por onde essa energia entra. Os vários centros de força que exigem, que já vimos atrás nas nossas lições na doutrina. Então, é esse direcionamento mental que hoje está perfeitamente definido através dos cientistas da área da física quântica, que quando o passista, aquele que transmite essa energia, o que auxilia espiritualmente, está concentrado na sua tarefa e ele projeta, e levando o pensamento em sintonia com o mundo superior, e projeta na direção de alguém, é uma luz que se encende no meio do cérebro que imite o pensamento, a glândula pineal, e que se direciona para o objetivo de acordo com a potência mental que cada um tenha. Ora, não é só impor as mãos, é impor as mãos e saber para que é que impõe. Saber como é que impõe. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência. Quando fazem uma transversão de sangue, enfermeiros ou médicos, como é que fazem? Buscam o ponto onde vão espetar a agulha. Mas com calma, desinfetando, preparando. Ora, por semelhança dessa técnica, nós temos que usar uma metodologia que avise saber onde é que estão os centros de entrada, por onde pode projetar-se essa energia, e depois fazer-o com mais intensidade sobre uma zona ou sobre a outra, muitas vezes de acordo com a sugestão, com a inspiração que o nosso próprio guia nos imprime, colocando as mãos mais nessa posição, mais naquela posição, mais neste centro de forças, mais naquele centro de forças. Então, o passo magnético é essa, uma passagem, é uma passagem de magnetismo, que, naturalmente, tem, como estávamos a sugerir, fazeamento às zonas fazeadas. Como o enfermeiro escolhe o local e se espeta a agulha e desinfeta, também nós devemos preparar essas zonas de entrada, limpando-as, libertando-as de fluidos negativos, libertando-as de magnetismo negativo, de poeira magnética negativa. Portanto, essa limpeza psíquica não é mais do que isso. A projeção, mentalmente falando, como se nós estivéssemos a fazer uma limpeza com o pó, mas com o pensamento, projetando toda essa energia, sempre, na direção que segue a força da gravidade. Porque, é suposto que esse campo magnético, essa limalha, essa poeira magnética que nos envolve no nosso campo dos vibratórios, tem peso, é semimaterial, e, portanto, a projeção mental, o empurrar, o afastar, o limpar dessa negatividade, diria-se para, onde normalmente a primeira ideia é atraída, que é para baixo, para a terra. Portanto, pode haver ideias, inovadoras, a pessoa diz, ah, mas eu agora quero dar o passo ao contrário, que é para não ser igual aos outros. Tudo isto tem uma técnica. Tudo isto tem uma técnica. Então, há necessidade de fazer essa limpeza através daquilo que se convenceu a não chamar chakras. Embora chakras, a palavra, não é uma palavra portuguesa, é uma palavra oriental, relacionada com outras ideologias, mas passou a mensagem, essa palavra é o que passou, nós gostamos mais de dizer os centros de forças. É os centros onde a força pode sair ou pode entrar, ou sai a positividade ou sai a negatividade. Então, a limpeza psíquica não é mais o que a passagem, uma força com uma projeção mental muito forte, dessas zonas que, como sabemos, é o coronário sobre a cabeça, o frontal sobre a testa, depois o laríngeo sobre o esófago, depois sobre o estômago, sobre o esplénico, o baço, o fígado e o genésio. Quer dizer, é toda essa, como se nós estivéssemos a afastar a poeira que está junto dessas zonas de entrada de energia. Aliás, os médicos também aprendem isso, é por zonas, e não sabem definir muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa tem problemas na área, digamos assim, do abdômen, não sabem definir se o problema é do fígado, se o problema é do baço, se o problema é do estômago, se o problema é dos intestinos, se o problema é do pâncreas, porque é uma zona, e há quem utilize. Por exemplo, os antibióticos de zona de largo, chamado espectro, quer dizer, dão para várias coisas, agem numa parte, agem noutra parte, embora de uma forma não tão intensa. Então, usam os antibióticos de zona, de largo espectro. Mas é evidente que são estas zonas por onde entra o mal-estar, por onde se envolve, nos envolvemos em problemas que depois têm consequências físicas e que têm muito a ver com o nosso passado, com outras vidas, com outros reflexos da nossa conduta. Porque nós trazemos à Terra tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. se nós, noutra vida, abusamos, por exemplo, por supor, do tabaco, com certeza que temos zonas enfraquecidas, exatamente por onde passa o fumo, as zonas mais débeis. E, de acordo com o número de anos que nós tínhamos que ficar de dever à vida, assim aparecerá a consequência, mais tarde ou mais cedo, na nossa vida. E a doença pode despontar em qualquer altura, se nós continuarmos a abusar daquilo que já abusávamos. E, então, por exemplo, problemáticas da asma, etc., podem surgir em qualquer altura quando aquela parte do pé espírito que está afetada, que nós levamos outro tempo e agora voltamos a trazer, aquela força do uso e do abuso de voltar a ser afetada ou a voltar o corpo a sentir essa afetação. Portanto, primeiro ponto, limpar a zona por onde vão entrar as energias. Chama-se isso, então, limpeza psíquica. E depois, propriamente, a transfusão da energia. Noutra palavra, a transmissão dessa energia. Depois de libertas as zonas desinfetadas, os pontos onde vai ser picada a veia, então nós vamos incutir, a medicina assim o faz, o sangue. Nós incutimos a energia, a energia que está em falta, que está em debilidade, a pessoa que busca o nosso auxílio, que busca o nosso socorro, sempre direcionada para as coisas espirituais. e lembra outra vez que nem sempre, nem sempre, esses problemas têm solução. Porque não chega, nós temos boa vontade, é preciso, como eu disse e volto a repetir, que a pessoa faça por merecer, se esforce por não voltar a repetir ou por modificar a sua conduta. Agora, quem é que pode fazer este tratamento? Há pessoas, há companhias nossas, que dizem, não, não, nem toda a gente, só os que eu entender. Mas quem somos nós para entender se é assim ou se é sato, se é esse ou se é aquele sem poder ou sem poder? Vamos falar, quem pode, toda a gente, qualquer pessoa pode dar passo. Qualquer pessoa pode dar passo. Agora, há necessidade de ter conhecimentos para o efeito e há necessidade de ter capacidade para se doar, para doar as folhas que têm. Não chega, eu vou dar passo, esfrega no cabelo, esfrega no peito, esfrega no colá, mas não está a pensar naquilo que está a fazer, não sabe quais são as finalidades disso. E, por outro lado, ter capacidade de dar. Tem que saber concentrar-se, tem que saber dar energia e tem que ter energia, que resulta, a maior parte das vezes, do nosso aperfeiçoamento, da nossa moralização, do nosso esforço em sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Portanto, qualquer pessoa pode, mas, naturalmente, tem que fazer por isso, tem que fazer por merecer, poder dar, poder dar, esse espaço. Logo, logo o passo, e agora estamos a falar do passo espírita, há passos em muitas maneiras, há que ter passos, porque já sabe que no final daquela ação vai receber um determinado valor como pagamento do trabalho que fez. Ora, nós não temos esse problema, porquê? Porque nós, de graça, damos o que de graça recebemos. E, portanto, temos que ter a noção de que no momento em que nós vamos dar o passo, temos que estar concentrados e levar o pensamento ao mundo superior, orando, pedindo, orando é falando, orando não é rezando, orando é falando com o mundo superior e buscando as vibrações que eles são sempre prontos para nos transmitir, reforçando a nossa boa vontade e reforçando a nossa energia, para que, de facto, possa haver efeitos mais concretos. E, desde logo, cada coisa no seu lugar, temos que ter alguns cuidados, sejam espirituais, sejam físicos, para podermos estar em condições de poder doar, de poder dar. Com certeza que, quando a seringa para dar uma transfusão de sangue vai ser utilizada, ela tem que estar desinfetada, não pode estar usar um e usar outro e usar outro. Agora, já, essas são descartáveis, já se deitam de fora. Mas, é muito importante que quem vai dar esteja preparado para dar. Ah, nós sabemos, na vida normal, que o organismo, quando nós, naturalmente, nos alimentamos, entra num processo de metabolismo, celular, que conduz à perda de energia, à combustão ao livro das células e à perda de energia. Logo, há circunstâncias, há situações, nós temos que ser muita cautela. Para além dessa capacidade de nos concentrarmos, é natural que o nosso corpo esteja em condições de o fazer. Ora, há uma prática antiquíssima que recomendava que na véspera do dia do Senhor, que era o sábado, que houvesse um cuidado de alimentação muito profundo. Quer dizer, no dia em que as pessoas se deviam deslocar para ir lá o seu pensamento e entrar em sintonia com o mundo superior, com os planos superiores, com os espíritos superiores, pois teriam que ter um corpo que estivesse liberto desse metabolismo intenso que puxava sempre, por quebra de energia, ao sono, ao descanso, etc. porque nessa circunstância a capacidade de se concentrar era reduzida. Então, dizia-se que na véspera do dia do Senhor, as pessoas deviam fazer, deviam ter cuidados alimentares, não comer determinados alimentos como carnes, ou gorduras, ou condimentos, mas genericamente, pratos com digestão difícil, difícil, feijoadas e ranchadas e essa coisa toda, porque o organismo passa a esses alimentos muito misturados, vai reagir mais lentamente. Hoje é comum dizer-se que os nutricionistas, que quando se comem um prato de carne, a carne deve ser comida com vegetais. Quando se come um prato de arroz, o arroz, as batatas, as massas, devem ser comidas com vegetais. E é um erro, é um erro misturar carnes ou peixes com amidos, com feijão, com arroz, com batatas, etc. É um erro. porque a digestão torna-se mais difícil. E pior ainda é quando se misturam várias qualidades, por exemplo, quando se come um bife, batatas fritas, ovos estrelados e arroz. É a mistura de dois amidos diferentes, como é o arroz e como é a batata. Então a digestão é muito maior. O que leva a compreender melhor que determinadas refeições, quando nós as fazemos, a digestão vai demorar muito tempo, vai se prolongar no tempo. Ora, quando se trata de dar ou receber, a pessoa que dá ou que recebe deve ter cuidados alimentares muito importantes. Nós vamos ver, por exemplo, que a maior parte das cirurgias feitas nos hospitais ou nas casas de saúde implicam que a pessoa tenha um internamento de véspera, 24 horas. Porquê? Porque o hospital pode controlar a alimentação, pode controlar o tabaco, pode controlar essas práticas que normalmente dificultam ou atingir resultados que se pretendem com o ato em si. Ora, é natural que espiritualmente seja ainda mais importante. Porquê? Porque é uma questão de receber, se há receptivo, ou de dar. Se a pessoa não estiver receptiva, não vai receber. É escusado. enquanto a transversão de sangue mete a agulha na veia e o sangue corre, na transversão de energia ou a pessoa está receptiva ou se está fechada não recebe energia nenhuma. Ela escoa-se como se fosse um vaso todo furado. Então há necessidade de ter cuidados alimentares nos dias em que vamos dar esse tratamento, esse tratamento espiritual que pode chegar à cura, vamos ser claros. Não é que vai curar, é que pode chegar à cura se a pessoa merecer ou aqueles que vamos receber esse auxílio, precisamos estar em condições de poder estar atentos, concentrados e abertos de facto a receber esse auxílio. Então há necessidade de ter cuidados alimentares. Depois há também necessidade de evitar tóxicos. Nós temos dado conta, às vezes, que as pessoas vêm ao nosso encontro para serem ajudadas espiritualmente e tomaram ou tomam tóxicos mentais, tóxicos físicos, por exemplo, como é o caso do álcool, ou como é o caso do fumo, ou de intorpecentes, ou de calmantes, ou de antidepressivos. E naturalmente vêm diminuídos nas suas capacidades. É frequente ver uma pessoa tratada com antidepressivos e andar por estrada. E é frequente, nós sabemos, que os antidepressivos têm duas valências, têm uma positiva, outra negativa, têm uma por a pessoa para cima, outra por para baixo. Por exemplo, a pessoa para dormir tem que tomar o antidepressivo para andar calmo. No dia seguinte tem que trabalhar, tem que tomar o antidepressivo para andar desperto. E esse choque, digamos assim, de dois efeitos, provoca muitas das vezes doenças, alterações ao nível do funcionamento cardíaco. Portanto, há determinados cuidados a ter. Mas assim, ah, mas eu estou a tomar antidepressivos. Deixe. Nós não podemos dizer uma coisa dessas, porque o abandono dos antidepressivos tem que ser faseado, tem que ser programado. Não pode ser de repente que às vezes os efeitos são piores do que aquilo que se pretende. Portanto, há necessidade de ter alguns cuidados. Mas agora, álcool, ou fumo, ou às vezes intropescentes que não foram aceitados pelos médicos, isso é contraindicado para um tratamento espiritual, porque a pessoa não está receptiva, está ali a dormir, está ali a pensar em outra coisa que não é aquilo que pode receber. E, por outro lado, há necessidade de, nos tóxicos e nos mentais, equilibrar, pensar, meditar, refletir sobre os pensamentos que são impróprios, sobre os sentimentos que são negativos. Não é possível achar ou entender que uma pessoa que não faz o mínimo de modificação, não faz o mínimo de vigilância sobre os seus pensamentos e sentimentos, possa merecer receber, seja o que for. E, portanto, à partida, pode até dizer que, mas eu faço, mas eu aconteço, eu já não faço isto, eu já não faço aquilo. O problema não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa faz, é o que a pessoa sente. Portanto, há necessidade de aconselhar isso com clareza. evitar aquilo que chama a reforma íntima, a modificação interior, o aperfeiçoamento e, por outro lado, a correção de determinados hábitos que são negativos para quando a pessoa vem receber que está completamente fechada. Temos tido casos em que as pessoas vêm barriga cheia, vêm, às vezes, até exteriorizando gases de acordo com aquilo que comem, etc., comidas pesadas, não recebem nada. Aquilo é estar a misturar energia e vibrações magnéticas num corpo que está perfeitamente intoxicado. Portanto, há necessidade de ter essa consciência e de ensinar à pessoa o que quer fazer. Agora temos o passo mediúnico, como falamos há pouco, ou espiritual. Uma coisa é o passo magnético, outra coisa agora é o passo mediúnico ou espiritual. O que é? É uma transição de energias espirituais. Energias espirituais. Há quem diga energias psíquicas. O fato estamos a referir para nós espíritas, o psiquismo é o espírito. O psiquismo é o espírito. A psique é o espírito. Tudo aquilo que são os reflexos da situação em que o espírito se encontra são espirituais, são coisas que são espirituais. Logo, as energias que se transfundem no campo espiritual são energias que fluem do mundo espiritual, dos plantos superiores, naturalmente dos representantes, dos enviados, dos mensageiros do Cristo. E, sendo que são dos mensageiros do Cristo, encontram um intermediário para depois serem passados à pessoa que recebe essa energia. Portanto, em termos espirituais, essa energia que emana do alto, que emana dos mundos elevados, dos mundos da bondade, passam através dos médios para os pacientes, para as pessoas que são a necessitar de auxílio, exatamente através da imposição das mãos. Da imposição das mãos. Quando Jesus empunha as mãos, fazia-o em duas circunstâncias. Ou para curar fisicamente, mas era Jesus, entendamos, ou para infundir nos perturbadores, nos espíritos perturbadores, a energia necessária para que eles se afastassem. Ainda que a ordem imperiosa do Cristo fosse indiscutível. Eu te ordeno em nome do meu Pai. Sai, esse homem. Deixa-o. É essa energia que age, por um lado, magneticamente, sobre o corpo físico e, por outro, sobre as influências que afetam espiritualmente o paciente. Que afetam o paciente. Portanto, isto é a necessidade de ter consciência. Não estamos sozinhos naquilo que é o tratamento espiritual. E logo, quando a pessoa tem a ideia, tem a convicção que é poderoso, que tem uma força extraordinária, que se não for, ela não faz mais nada, isso é caminho da opção e da fascinação e, portanto, é necessário ter algum controle sobre isso e ter consciência de que está errado e não abre a boca para falar determinadas baboseiras que nós vemos algumas pessoas dizerem. Nada depende de nós. Mesmo que a gente queira muito fazer uma caridade qualquer é uma pessoa se ela não merecer não vai receber. Jesus não curou toda a gente. E como Jesus não curou toda a gente há necessidade de perceber que nós somos muito fracos para curar seja quem for de acordo com a nossa vontade. Ter vontade de ajudar tudo bem. Curar só Deus sabe e particularmente a consciência daquele que recebe se merece ou se não merece. Então, nos processos mediúnicos e ou espirituais como é que se processa essa passagem? Desde logo pela transmissão do fluido dos espíritos aqueles que transportam a energia do mundo espiritual. A nossa energia pode ser espiritual? Claro que pode ser espiritual porque nós somos espíritos e se nós espíritos tivermos evolução fizemos um esforço terrível por ser melhores cada vez melhores por um aperfeiçoamento moral naturalmente que nós espíritos encarnados também temos energia espiritual que também podemos projetar fluidos espirituais mas esse fluido espiritual pode ser direto pode ser direto não é necessário haver concurso de um intermediário agora a maior parte das vezes que temos falado do passo magnético ou do passo mediúnico é através dos médiums é através digamos assim do passista que os espíritos que o fluido dos espíritos jorra para o paciente para aquele que está a receber o passo e vai misturar-se naturalmente com as energias nossas do encarnado que tem alguma componente física e também tem uma componente espiritual portanto é o fluido que os espíritos derramam sobre o passista que depois se transfere para o paciente agora já misturado com energia física com energia magnética que o próprio passista irradia evidentemente podemos dizer assim há pessoas mentidosas já estão abaladas já estão enfraquecidas mas com certeza que não tem energia física já tem pouca energia física mas se tem muita energia espiritual as coisas se compensam e os efeitos produzidos sobre o organismo da pessoa que recebe o passo serão compensados de um lado ou do outro então no processo de cura espiritual não é e portanto na questão digamos assim desta transfusão de energia visam o que a transfusão da energia visam realmente agir sobre vamos lá passo espiritual ou mediúnico visam os fluidos o que agir sobre o perispírito sobre o corpo espiritual poderá nesta dualidade física e espiritual haver magnetismo do médium do passista que se transfira também para o paciente e vai agir em termos físicos criando condições para que haja uma ação mais intensa mais profunda daquilo que é a energia espiritual ora essa transfusão é muito importante no processo de cura e é muito importante acima de tudo ter consciência desse sistema a transfusão de energias espirituais para atuar ao nível do perispírito mas é assim não é preciso tocar no passo magnético é evidente que se a energia é espiritual se a projeção é espiritual não há necessidade de fazer um contacto físico não há necessidade há processos de cura física que há necessidade do toque há processos mas não são todos e portanto como não são todos é preciso sabermos que há essa projeção de energia espiritual que é projeção mental e que pode direcionar-se exatamente para os pontos os centros de força para onde entra essa energia espiritual e que vai digamos assim envolver e que vai entrar profundamente naquilo que é o perispírito ora em termos de curas espirituais elas incluem não só as doenças conhecidas como espirituais com certeza mas também aquelas por falta de tratamento atempado evoluíram para doenças físicas é a filosofia da maçã podre junto das maçãs boas quanto mais tempo tiver a maçã podre junto das maçãs boas mais facilmente as boas também ficarão podres dessa forma há circunstâncias em que o tratamento espiritual era necessário mas foi retardando foi se retardando foi sendo adiado foi sendo adiado e chega a um ponto que a incidência que as influências agem de tal maneira sobre o perispírito que ele se transfere se transmite também ao corpo físico e daí vem doenças que foram de alguma forma despolutadas para aquilo que o perispírito tinha gravado e que não foi atempadamente interceptado diluído ou feito desaparecer então no processo de cura espiritual os espíritos superiores podem atuar sobre os sintomas das doenças incuráveis podem atuar sobre as dores provocadas por essas doenças aliviando e até mesmo anulando as doenças há uma coisa que hoje é mais ou menos consensual há forma de tirar a dor mas pode não haver forma de evitar as consequências de doenças terminais mas há forma até mesmo medicamente falando de retirar quase completamente as dores de aliviar as dores de transmitir melhor qualidade de vida aos doentes agora essa possibilidade decorará-se sempre de acordo com o trajeto que cada um dos doentes tenha que percorrer e portanto há necessidade de saber o que é que por trás condiciona a nossa vida se as pessoas tiverem que passar vamos supor por dez anos de dor depois tem que ser dez anos de dor e ao fim de dez anos podem passar completamente se não tiver chegado a hora de se libertar de determinado problema ainda que podendo ser aliviado o problema ele não vai terminar sem pagar como diz Jesus sem a pessoa pagar até ao último sentido e portanto terá que levar essa problemática até ao final ora ainda dentro deste processo da cura espiritual é necessário ter dar uma importância primordial e fundamental à concentração à concentração e a importância que a concentração tem para o estabelecimento da ligação nossa de quem se concentra com aquele companheiro que no mundo espiritual nos serve de guia no trabalho nos serve de reforço nos é mentor nos orienta nos ajuda nos aconselha nos imprima às vezes mais coragem mais força e é claro tem que haver alguma ligação entre aquele que está a ser o passista e aquele a quem é digamos assim transmitida a energia é claro que conseguindo-se essa ligação conseguindo-se essa transfusão de energia conseguindo-se essa execução do passo magnético há necessidade também de perceber como é que na maior parte do tratamento espiritual que nós fazemos há um complemento da água chamada fluidificada ou água magnetizada se nós tivermos bem a noção quando se dá o passo magnético através dos centros de força há uma transfusão de energia por fora em água fluidificada magnetizada que o mundo espiritual sempre tem em atenção qual o destino a quem se destina qual a pessoa a quem ela se destina naturalmente que a água vai agir por dentro agindo sobre os órgãos agindo sobre os espaços que tantas vezes estão também afetados portanto a água fluidificada não é mais do que um complemento desse tratamento um complemento dessa tarefa que é muito importante que é muito fundamental até para o nosso passo magnético a nossa energia ora vale a pena recordar que numa questão ou noutra há zonas há sítios há pontos que é muito importante conhecer quando se trata de dar essa energia de fazer esse passo espiritual mediúnico é necessário perceber determinados contextos determinados pormenores do corpo físico para que possa agir sem consciência para que possa agir com racionalidade então é necessário recordar ao passista que ele deve ter conhecimento das áreas dos sistemas glandulares porquanto é no equilíbrio desse sistema imunológico desse sistema glandular desses órgãos que o paciente vai restaurar a sua saúde física é muito importante então é necessário perceber dentro dessa questão o funcionamento do sistema glandular desde logo desde a glândula que está na projeção vertical daquilo que chamávamos antigamente a moleirinha nas crianças esta zona central que não é outra que a glândula fundamental não é por acaso que Jesus empolha a mão sobre a cabeça é a glândula fundamental que ali se encontra que é a glândula pineal o epífise desde logo é necessário que o passista conheça é ali é um ponto primordial a epífise mas é outro ponto primordial a hipófise daí que na projeção vertical esteja a epífise ou glândula pineal e na projeção horizontal imediatamente está à frente da epífise a hipófise ou glândula pituitária são essas duas glândulas que comandam todo o sistema glandular e que depois se espraia na verdade pela tiroide pelas paritiroides pelo timo que é uma glândula que aparentemente não tem importância nenhuma mas tem toda a importância porque é a glândula que fabrica os linfónodos que são digamos assim hormonas que vão atacar os vírus que vão neutralizar as viroses portanto é fundamental o equilíbrio desta glândula esteja a fabricar essas células que são quem combate digamos assim aquelas que invadem o nosso organismo portanto o timo o baço que é um órgão fundamental porque é um órgão de filtragem do sangue é aqui que ficam as células mortas da circulação sanguínea se o baço não estiver em condições pode filtrá-las antes do tempo se não estiver em condições pode filtrá-las depois do tempo ou filtrá-las antes do tempo criabilidades em termos de glóbulos vermelhos em termos de plaquetas ou outras células mas se fabricar ou filtrar mais tarde desde que circulem no sangue células mortas isso também é negativo também é provoca um envenenamento do sangue portanto há necessidade que esta glândula e que tem associada a ela o esplénico que é um dos centros de força depois também duas glândulas que são fundamentais estão sobre os rins é muito importante perceber tudo isto para a pessoa quando está dando o passo saber o que é que está a fazer onde é que está a pôr as mãos e com que finalidade são duas glândulas que existem sobre os rins e que se chamam as glândulas supra-renais e depois o fígado o fígado complementa naturalmente a filtragem do sangue quando o passo não responde o fígado compensa e portanto é a responsabilidade destas duas glândulas pelo lançamento das fezes de determinada coloração que não é mais do que a coloração vermelha das células sanguíneas depois de fato de serem tornadas mortas e descarregadas no intestino portanto é necessário ver este sistema glândular porque é muito importante perceber que o equilíbrio orgânico se dá no equilíbrio de todos estes centros de força claro que Jesus impõe a mão sobre a glândula que comanda todo o sistema glândular e aquela energia que ele não podemos imaginar que ele projetava e radiava por todo o organismo estabeleceu o equilíbrio imediato portanto é necessário perceber isso e perceber também que no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico e no sistema linfático há aqui várias coisas que têm que ser também tidas em atenção embora vamos lá ver é mais um tratamento específico mais direcionado para outras atividades outras áreas que evidentemente não temos a pretensão de agora desenvolver terá a ser naturalmente em momento próprio e especificamente para esse efeito mas é verdade que há muito mais do que aquilo que até há pouco tempo nós fomos considerando como sendo as necessidades em conhecer ou fazer ou saber fazer ou saber dar o passo magnético ou o passo mediúnico há muito mais o passista consciente que sabe que este ponto aquele ponto o outro ponto são pontos em trás de energia que tem que agir sobre eles com certeza terá mais consciente como deve projetar a sua energia psíquica isto é voltamos ao mesmo a sua energia mental a sua força mental que é misturada entre a parte física nas coentas na circulação eletromagnética ou químicas mas também nas espirituais que é a valoração da sua força interior e do seu mérito pela modificação interior finalmente neste ponto estamos a falar na aula prática gostaríamos de abordar uma questão de que é o receituário mediúnico com certeza que este receituário mediúnico sim é uma prática correta desde que bem orientada e por um grupo especialmente dedicado a esta tarefa bem assistido espiritualmente e como é que tivesse a presença de um médico galopata ou homeopata credenciado junto dos médiums que tinham essa capacidade de oficialmente fazerem o receituário qualquer outra atitude recairá na alçada do exercício ilegal da medicina que não deve ser prosseguido poderá até entrar no foro espiritual o que não é de todo aconselhado nas casas espíritas embora nós saibamos que na América do Sul particularmente no Brasil quase todas as casas espíritas têm médiums dedicados a fazer esse receituário mediúnico que depois acaba por chegar à conclusão de que os médicos do mundo espiritual que vêm através dos médicos fazer o receituário mediúnico incorrem numa falha conforme podemos ouvir numa ocasião a referência ao Dr. José Radonês no caso pessoal que nos tinha sido receitado cinco medicamentos para tratar uma determinada doença e a orientação do Dr. José Radonês foi que não tomasse nenhuma medicação porquanto para cada doença um é um só medicamento ora era atacar a zona como os médicos fazem receitar vários medicamentos pode ser que algum deles acerte ora o mundo espiritual isso não deveria ser de maneira nenhuma prosseguido mas continua a ser e portanto aquela vontade de também ter um médico que faça receituário mediúnico porque é mais importante ou porque também ter um médico que escreva livros quer dizer todas as casas têm que ter um médico de psicografia têm que ter agora também já em grande parte tem que ter um médium de psicopictografia tem que ter um médium de receituário mediúnico é preciso muita cautela os médicos estão na terra para produzir esse receituário nós espíritas estamos na terra para ajudar espiritualmente para dar a receita espiritual que a pessoa tenha que se tratar às vezes abrindo até campo a uma inspiração do próprio médico que acompanha o doente físico portanto é preciso muita cautela particularmente em países como na Europa em que essas questões são perfeitamente reguladas e que podem invadir digamos assim áreas que tenham como consequências intervenções judiciais então é bom que deixemos dessa conversa não quer dizer que a gente não possa sabe que o chá de malva é desinfetante sabe que o chá de tílio é acalmante sabe que o chá de cidreira é bom para a gestão e a gente não possa aconselhar toma isto ou toma aquilo pode ser que lhe faça bem agora fazer receituário de farmácia ou fazer receituário de medicação seja homeopática seja alopática é preciso nós estarmos bem estrivados e a maior parte das pessoas que fazem esse receituário não tem o mínimo conhecimento das coisas da medicina das coisas nesta área portanto é esta questão da cura espiritual é esta questão da orientação do trabalho da casa espírita neste domínio do tratamento espiritual através daquilo que normalmente se diz na procura espiritual que exige de nós conhecimento que exige de nós boa atenção e que exige de nós muita reflexão para que não invadamos ou melhor não nos tornemos também feiticeiros que fazem enfim curas de qualquer maneira ou milagreiros que muita gente ainda continua à espera ou continua à procura de pessoas que façam de facto esses milagres e que façam sair a lutaria só de grande vamos ficar por aqui vamos terminar na próxima aula a nossa nona lição e esperamos que de facto continuem a acompanhar o nosso curso básico do Espiritismo então até a nossa próxima aula do Espiritismo eu vou do Espiritismo me porque eu vou